7h30 da noite, encerra a apuração dos votos aqui em Santa Catarina do segundo turno. Presidente, a sensação de haver cumprido? Totalmente cumprido e salientando que as três cidades conheceram os seus prefeitos bem antes disso. Flonaldo para o voto 19h, Blumenau também para o voto 19h e Joinville 19h15. E faltava uma sessão só de Blumenau, que não interferia no resultado, que foi totalizada agora exatamente às 19h30. Então, o dever cumprido, acho que todo servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no dia, que é o seu dia, que é o dia do servidor, está de parabéns. E a sociedade catarinense está de parabéns e os candidatos também estão de parabéns. Cumprimos a nossa meta, o nosso objetivo e amanhã começa a luta para uma nova eleição. Bom, apenas uma ocorrência policial em todo o estado, quer dizer que teve muita segurança nas eleições? Muita segurança, estivemos no segundo turno na eminência de termos zero, né? E foi lá por volta das 16h, por volta das 16h que nós tivemos a informação dessa ocorrência, que tisnou um pouquinho a nossa mapa de ocorrência, né? Mas, considerando o grande número de eleitores, quase 650 mil eleitores, quase 700 mil eleitores, considerando o número de sessões, o número de pessoas envolvidas, nós podemos dizer que o sucesso foi absoluto. O número de ocorrência é inexpressível, perto da grandiosidade da festa cívica que nós tivemos. Com relação ao trabalho dos servidores da justiça eleitoral, com certeza foi muito importante para a realização da eleição, para o sucesso dessa eleição? A cada eleição que passa, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, de toda a justiça eleitoral de Santa Catarina, chefes de cartórios, técnicos, os colaboradores externos que nos ajudam, né? A cada ano que passa, há um aprimoramento. A vontade, o comprometimento dos servidores é que é o principal instrumento, o principal elemento que faz com que as eleições sejam, assim, exitosas, né? Então, meus parabéns a todos os servidores aqui do TRE e aos servidores que estão lotados nos cartórios, nas zonas eleitorais e a todos aqueles colaboradores externos que vieram somar as suas forças, as nossas, para que a eleição fosse realmente exitosa. Obrigada, presidente. Bom, lembrando que a diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 19 de dezembro. Justiça Eleitoral, Eleições 2012. Bom, lembrando que a diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 19 de dezembro.